Próxima estação, Terminal Corinthians Itaquera. Opa, bom dia. Bom dia. Está saindo bem as camisas. Essa daqui é GG. Azul do Brasil. É França. Ah, ótimo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Nós somos os chefes da série Itaquera. Este estadio começa no 12 de juni da WK. Isso é um grande festa. Mas nas ruas do estadio, os livros estão colocados. Por exemplo, a vida de Drans. Todas essas casas aqui, todas. A minha fica bem lá na frente, atrás da bananeira. Todas essas casas aqui vão ser removidas. Entendeu? Ela tem 101 famílias que moram nesse local. Eu vou te levar no dia a dia. E agora que vai chegar a Copa, eu pretendo faturar bem na Copa agora 2014. E espero multiplicar meu dinheiro, comprar um carrinho novo e uma casa nova. Especial para o WK, mas esta cidade, Itaquera, é muito grande. Muitas coisas que não tinha, estão trazendo. Lixeiras, mudando a calçada, mudando asfalto. Estão trocando tudo, né? Esses benefícios que aparecem agora, são benefícios até de vitrine, eu acho. Tem que fazer, ué. Você chama um monte de gente de fora para cá, você tem que dar um jeito de arrumar a questão do trânsito, etc. Mas são coisas fundamentais que tem que funcionar já muito tempo e não funcionam. Nós seguimos um aantal bewoners de este wijk, de agora até o WK. E a parte de suas vidas, nós contamos o histórico de este wijk. Eu já perdi vários amigos, para o crime, para a droga, para um monte de coisas. Eu vou estar na linha de frente, ano que vem, nas manifestações que tiveram o maior custo de poder ir para algum lugar. Eu vou, porque se eu não for, ninguém vai por mim, ninguém vai debater por mim. Então eu tenho que ir, porque eu quero mudança. Música Música E aí